E aí, família, esse já é na casa E é nosso próprio FJ é o povo Que lhe mata, que lhe mata, que lhe mata, que lhe mata Never, 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 never go down Que putar sandalila não grita cidade Gente estuda fanta Que putar sandalila não grita cidade Gente estuda fanta Minha família de mama Guiné Mundo sibir como ISG Não tá finca pé, não tá finca pé ISG Minha família de mama Guiné Mundo sibir como ISG Não tá finca pé, não tá finca pé ISG La 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 Lelelelelelele Que lhe mata, que lhe mata, que lhe mata La 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 Lelelelelelelelelele Que lhe mata, que lhe mata, que lhe mata, que lhe mata Colegas na bição no catenete Não vim pra lavar imagem de Guiné Cadamos bonitas que apanha pra todo mundo Sube a nós que é S.G. Não gosta de família, faz esse barulho Não gosta de S.G. faz esse barulho Família em vivo, não taia, risse uma lume A nós que sabora de juventude Não vim pra mim, deixa legal pra próxima geração S.G. Canamuri Organização e motivo de noivo só Força de união, te dá-me inspiração Minha família de mama Guiné Mundo se bifuma e S.G. Não ta finca a pé, não ta finca a pé S.G. Minha família de mama Guiné Mundo se bifuma e S.G. Não ta finca a pé, não ta finca a pé S.G. La 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 Lelelelelelelele Que lhe mata, que lhe mata, que lhe mata La 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 Lelelelelelele Que lhe mata, que lhe mata, que lhe mata, que lhe mata Minha família é S.G. Atena mordi a minha S.G. A minha mama não é S.G. A nós tudo lhe é S.G. 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 E top S.G. 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 E top Cabo tenta comparar A nossa cita canta galho nem parada A missão impeça, paga bless S.G. S.G. Minha família é de mama Guiné Mundo Sibicuma e S.G. Nós a finca a pé, nós a finca a pé S.G. La 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 Lelelelelelele Que lhe mata, que lhe mata, que lhe mata La 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 Lelelelelele Que lhe mata, que lhe mata, que lhe mata E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto